Olá, olá, pessoal! Boa noite! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e nós vamos agora para uma live. Nessa live eu vou entrevistar algumas alunas do Mater Online. Elas vão contar um pouquinho da história delas, de como era a vida delas antes, de cursar o nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade e como está a vida delas hoje, né? Que terminaram o curso ou que ainda estão concluindo. Então vamos lá! Eu vou chamar primeiro aqui, pessoal, a Sara. Sara, você está presente aqui? Se tiver, fala um oi, que aí eu vou te mandar o convite para que você possa entrar aqui ao vivo para conversar aqui com essa galera. Show de bola! Aceitou! Oi, Sara! Oi, Rafa! Tudo bem? Tudo e você, querida? Tudo bem! Oi, pessoal! Boa noite! A Sara, querida! Sara, conta um pouquinho para a gente. Primeiro, agradecer por você ter aceitado o convite, ter se disponibilizado voluntariamente para falar aqui com a galera a respeito da sua experiência, da sua história de vida. Então, assim, gratidão por você ter aceitado o convite, ter se disponibilizado e estar aqui doando um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas. Obrigada! Imagina! Eu que agradeço poder te ajudar, poder participar com você. É uma honra! — Oh, delícia! Eu tive o grande prazer de conhecer a Sara quando eu fui para São Paulo. A Sara é de São Paulo, né? Conta um pouquinho de onde você é, Sara. — Eu sou de São Paulo, atendo no Ipiranga, aqui no bairro do Ipiranga, próximo ao museu. — Te conheci na hora. — É psicóloga há quanto tempo? — Eu sou psicóloga desde 2016, né? Me formei em 2016, mas comecei a atuar mesmo no finalzinho de 2017, porque eu estava grávida. Então, minha filha nasceu em 2017, em março. E aí, eu fiquei um pouco um período com ela em casa e comecei a atuar depois disso. — Show! Então, já tem aí quatro anos que você atua. — Sim. — Como psicóloga, bacana. E aí, acho que foi ano passado que a gente se conheceu, né, Sara? — Foi ano passado. — Foi ano passado. Foi muito bom. Adorei. — E, Sara, conta um pouquinho pra gente como que era a sua vida profissional, né? Enquanto psicóloga. Então, antes de você fazer o curso de formação. — Bom, eu sempre me identifiquei com essa área da maternidade, né? Então, quando eu voltei a... — Ixi, agora fui eu, é? — Com ênfase maternidade. Então, dentro da maternidade, eu comecei a procurar coisas que eu conseguisse fazer pra mim conseguir atuar com mais segurança, ter mais propriedade do que eu estava falando ali dentro da maternidade, né? — E aí, foi onde eu comecei a pesquisar. Encontrei você no Instagram. Comecei a seguir, comecei a pesquisar do curso, né? Pesquisei vários outros cursos também na época. E aí, optei por fazer o seu curso, mas eu estava fazendo aprimoramento no primeiro ano. Na primeira turma, eu não consegui fazer. — Aprimoramento em que você fazia? — Fazer aprimoramento em psicologia hospitalar, com ênfase maternidade. — Legal, legal. — Então, eu trabalhava ali, diretamente, na maternidade do hospital. — Show de bola. Aí, você já trabalhava na maternidade, então, do hospital. E era um assunto que já te chamava atenção. — Sim, já me chamava atenção. Desde a época da faculdade. Meu TCC eu fiz em depressão pós-parto. — Ah! — E você tinha uma professora que te incentivou? Ou foi de você mesmo que partiu o desejo por fazer pesquisa nessa área? Como foi isso? — Eu pesquisava por essa área da maternidade, né? E aí, na gestação, eu comecei a pesquisar mais e procurar mais, né? Aí, teve o episódio do meu parto, que foi o meu parto normal, que foi roubado ali por um motivo que não existia, né? E aí, aumentou mais ainda essa necessidade de procurar e ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, né? — Certo. Você, quando conheceu o Materonline, você estava pesquisando alguma coisa nessa área? — Sim. — Para você se aprimorar? — Procurando cursos sobre maternidade, né? Para eu poder me aprimorar e ter mais embasamento teórico daquilo que eu estava fazendo no hospital. — Certo. E o que fez você se inscrever em um curso do Materonline e não em outro curso? Porque existem outros aí também. — Sim, aqui em São Paulo eu tenho. — Qual foi o diferencial? — O diferencial, para mim, era que era online, né? E eu precisava de uma coisa que eu conseguisse fazer em casa, porque eu tinha uma criança pequena. Eu fazia o aprimoramento no hospital, então eu não tinha como ir para mais um curso fora de casa, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com quem fazia o curso e as pessoas sempre me falando que eram aulas objetivas, curtas. Porque eu tinha muito medo dessa questão de ser online e de eu não dar conta, né? E aí o que fez eu optar foi por isso. Então eu assisti a semana de Psicologia Perinatal, que você faz, gostei, me identifiquei e foi o que fez eu fechar. Na primeira turma eu não consegui fazer, porque eu não tinha condições, já estava fazendo aprimoramento. E aí na outra turma eu falei, não, essa eu vou ter que fazer. Aí eu fui lá, tirei o dinheiro da poupança da minha filha e fiz. Show! Então assim, você conheceu o Materonline antes, mas não teve condições no começo de entrar e fazer. Aí você pensou numa estratégia e o que dava para fazer e esperou abrir uma nova turma para você poder ingressar então. Isso mesmo. E aí fui acompanhando para mim ter certeza de que era isso que eu queria. E para mim fazia total sentido. Ah, você aproveitou esse tempo então para ir acompanhando. Ótimo! Legal! Perfeito! E o fazer o curso com a gente? O que você sentiu? O que gostou, não gostou? Como é que foi para você isso? Para mim foi ótimo, né? Tanto que eu terminei o curso, acho que em seis meses eu terminei o curso, né? Porque eu assisti uma aula, queria assistir outra, queria assistir outra e me prendia no assunto. Porque é um assunto que eu gosto, é muito gostoso. As aulas são muito interativas, objetivas, né? Eu acho que esse contato direto que a gente tem com você, de poder tirar dúvidas, de fazer projetos juntas, de conversar, acho que isso facilita bastante. Então acho que isso foi o que eu mais gostei. O que eu não gostei não teve. Que legal! Bom! E hoje, Sarah, depois que você terminou o curso, você foi a pessoa que terminou em seis meses. Ninguém conseguiu bater o seu recorde, viu? Tem gente que termina em oito, tem gente que termina em um ano. Mas seis meses foi o recorde, show de bola. E hoje? O que você olha e fala assim, nossa, que legal que eu fiz o curso, porque hoje está me ajudando nisso ou naquilo. Como que está para você isso? Não, hoje mudou muito. Porque hoje eu estou atendendo na clínica, né? Não estou no hospital. Então eu abri um consultório e eu estou atendendo no consultório. E hoje 90% das minhas pacientes ou são gestantes ou são mães puéteras, né? Então isso para mim hoje é ótimo. Eu tenho embasamento teórico daquilo que eu estou falando. Eu poder ajudar com mim, sabendo o que eu estou fazendo. Não no machismo, não no que eu passei na minha maternidade. Então hoje eu atendo essas mulheres. Estou trabalhando com o pré-natal psicológico, com o grupo de gestantes. E agora nesse período estou vendo como que eu faço para atender esse público online, né? Porque eu já atendi online, mas para fazer esses grupos eu não fazia ainda. Mas me ajudou muito com esses atendimentos na clínica. Show! Então assim, quando você olha para trás na sua época de graduação, que você fazia um TCC, né? A respeito desse tema e essa trajetória que você percorreu e hoje é uma psicóloga perinatal. Como que você se sente olhando para essa sua história? Nossa, eu fico muito feliz. Porque para mim nunca foi uma opção clínica. Eu sempre pensei, na época da faculdade eu primeiro optei por organizacional. E depois a minha intenção era o hospitalar mesmo. Era ficar no hospital. E hoje eu poder atuar na clínica com segurança, para mim é ótimo. Eu fico muito feliz de saber... Às vezes entra pessoas no meu Instagram e fala Olha, tal pessoa me indicou, que falou que você é boa nessa área. Então eu fico muito feliz com isso. Show! Massa! Sarah, muito obrigada! Imagina, eu que agradeço. Pela sua participação. Show de bola! Um beijo no coração! Um beijo! Muito obrigada por toda a ajuda no curso e na vida. Você é maravilhosa! Parabéns por tudo! Mandina! Beijo! Obrigada! Gratidão! Beijo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Show de bola! Agora eu vou convidar uma outra pessoa aqui, a Amanda... Oi, Rafa! Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite! Primeiro de tudo, Amanda, obrigada por você ter aceitado o convite, ter se colocado à disposição. Obrigada a você! Voluntariamente aí... Não, eu que agradeço demais! Show de bola! Pessoal, essa é a Amanda, então, do Instituto Maternário. Ela se disponibilizou aí, tá contando um pouquinho da história dela pra vocês, né? Respeito da história, da trajetória dela com a psicologia perinatal. Primeiro de tudo, Amanda, fala um pouquinho de onde você mora, há quanto tempo você é psicóloga, conta um pouquinho. Certo! Bom, eu sou recém-formada, né? Eu formei agora em dezembro na UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui em Divinópolis, em Minas. Atualmente, eu resido em Pitangui, que é uma cidade do interior de Minas, do lado de Divinópolis, mas eu tô num processo aí... Ai, que delícia! Agora é Divinópolis, vou te visitar! É, Divinópolis é bem pertinho daqui de Pitangui, mas é uma cidade muito gostosa mesmo. Pode vir! Vai ser um prazer! Mas agora eu tô num processo, assim, de transição, sabe? Que eu tô indo lá pra Curitiba, lá no Paraná. E aí eu tô aqui e lá, sabe? Bom, tudo é muito novo, sabe? Pra mim, como eu disse, eu sou recém-formada. E assim que a gente já tava com uma sede toda pra poder atuar, veio toda essa coisa do corona, né? E agora a gente teve que dar uma parada. Então, assim, eu não tenho experiência prática, clínica, pra dizer assim. Eu não tenho casos de atendimento e tal. Mas a psicologia perinatal comigo, ela surgiu pelo seguinte. Na graduação eu não sabia o que eu ia fazer, pra que eu ia me especializar e tudo mais. Inclusive, eu nem conhecia a área perinatal e da parentalidade. E, de repente, eu engravidei no meio da graduação, assim, no final do curso. E fiquei com muito medo, né? Senti várias coisas. Eu era solteira, né? Estava solteira. Então, assim, você carregar uma gestação na graduação e solteira, né? Sem parceiro, é tudo muito difícil. E aí, em meio à formação, eu tenho uma amiga que, inclusive, muito querida, que é essa que fica no instituto comigo. Ela me apresentou você, né? E o Mater Online. E aí, eu comecei a ler as coisas, comecei a ver o e-book e tal. E eu falei, gente, eu não conhecia, né? E tudo, pra mim, foi muito surreal. Foi muito lindo esse encontro. Porque era um encontro de dois lugares. Era um encontro, tanto eu como psicóloga, e eu como mãe. Uma mãe que estava nascendo ali, né? Junto com a minha gestação. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre. Eu queria ler o tempo todo. Eu queria estar ali. E eu sempre gostei da hospitalar. E aí, eu vi que uma coisa casava muito bem com a outra. E eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí, pra quem não sabia o que fazer, eu já estava sabendo. Eu já tinha escolhido. E quando chegou no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz, né? Dentro dessa área, dentro da área de mães jovens, né? Inclusive, o meu trabalho chama Precisamos Falar Sobre as Mães Jovens, né? Que é um tema, assim, super atual, né? Que a gente precisa falar de maternidade. A gente precisa falar das adolescentes que são mães. De mães jovens. De saúde mental na gestação. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu encontrei muito respaldo, assim, tudo que eu precisava no mater online. Eu sentia, assim, uma segurança muito grande com você falando. Acompanhava os vídeos, né? O Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Então, assim, eu fiquei muito, muito empolgada. Aí, um belo dia, eu me inscrevi, mas não tinha turma aberta. E aí, um dia, eu recebi o e-mail falando que ia ter turma. E aí, eu fiquei maluca. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já preciso entrar. Eu preciso. E aí, acabou que deu tudo certo. Eu consegui. Estou fazendo o curso de formação. E eu estou, assim, muito feliz. Porque, para uma recém-formada, eu acho que eu já estou, assim, muito focada. E, apesar de não ter uma experiência clínica, prática, eu sei que isso vai me ajudar, assim, mil por cento daqui pra frente. Porque eu sei que é isso que eu quero. Que é a minha área de atuação. E que, agora, eu posso falar de dois lugares. Como mãe e como psicóloga. Show de bola. Eu me lembro, também, que, na época da faculdade, eu também fiquei, né, perdida, né, nesse sentido, né. E agora, como que eu vou atuar, né. Mas eu sempre soube que era essa área que eu queria, né. Mas a gente fica, mesmo, né, nesse transição, né. Mais ansiosa. E que legal que você teve essa firmeza, né. De perceber, não, é isso que eu quero, é essa área que eu vou seguir e focar. Eu penso, assim, que é muito importante a gente focar, né, num nicho, né, pra gente seguir. Porque aquele psicólogo que pega tudo, ele não consegue se diferenciar, né. Não consegue se apresentar pra sociedade, né. No sentido de as pessoas conhecerem ele. Mas quando você foca, né, em uma área, as coisas facilitam. Então, parabéns aí pela sua escolha. Obrigada, obrigada. A intenção é essa, né. Cada vez mais, a gente vai aprofundando aí. Show. E qual que é o seu sonho pra quando acabar o curso e ir enquanto psicóloga nessa área? Qual que é o seu sonho futuro? O que que você almeja? Olha, eu acho que o meu sonho, assim, que eu queria mesmo, era estar dentro do hospital e ir trabalhando com a psicologia perinatal ali, né. Junto àquelas mães mesmo que acabaram de sair do parto, né. Que estão naquele momento, né. As mais novas puérperas. Tudo que envolve, assim, o contexto hospitalar, o grupo de gestantes, assim, né, no nível de atenção básica da saúde. Eu acho que esse é o meu sonho, assim, o maior. Eu acho que é esse. Estar ali, neste lugar, sabe. Poder levar a psicologia perinatal, estar ali trabalhando diretamente. Porque eu acho que tem gente que fica ainda muito surpreso com essa área, porque é uma área nova. E se tratando da psicologia como um todo, há desafios, né, pra gente desbravar aí e tal. Então, assim, não é uma coisa simples. Mas é algo muito bonito da gente fazer, da gente trilhar esse caminho, da gente poder levar isso pras pessoas. E eu acho que muito pela minha experiência, que eu senti isso com a minha turma, eu vi o tanto que isso fortalece a gente. Então, eu poder levar isso pras mães que estão ali naquele momento, né, que estão passando ali naquele momento crucial, eu acho que esse é o ponto. Ali eu me acho, ali eu me entrego. Show! Amanda, gratidão, viu? Obrigada. Arrasou aí. Obrigada a você. Um beijo. Outro. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Agora, eu vou chamar a Renata. Já aceitou. Já. Oiê. Boa noite. Só assim pra gente se vê. É verdade, né, rei. Saudade. Saudade também. Que delícia. Primeiro, rei, gratidão por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado gentilmente pra estar aqui falando com o pessoal como é que foi a sua experiência. Ô, delícia. Tive a grande oportunidade de conhecer a Renata pessoalmente também. E a gente tem uma história engraçada que eu vou deixar ela contar. Essa história. Fala primeiro de onde você é, rei. E aí conta essa história. Tá bom. Então, gente. Eu sou psicóloga clínica há 11 anos. Tenho 11 anos de formada. Moro aqui em Aracaju, trabalho aqui em Aracaju, formei aqui, né. E assim, o que começou a me inquietar, digamos assim, né, até chegar à área da psicologia perinatal, é que acho que com 10 anos de consultório, mais ou menos, me veio uma certa insatisfação no sentido de assim, poxa, por que a gente espera tanto o adoecimento chegar pra gente tratar? E por que a gente não atua ali na prevenção, né, onde tudo começa? Por que a gente não atua no início do desenvolvimento emocional, né? Dessas pessoas que é ali na vida intruterina. E aí me surgiu essa necessidade de entender mais, de saber mais, de conhecer mais. E aí o meu caminho foi mais ou menos assim. Eu fiz o curso da tesselagem do vínculo com Tereza Maldonado. Fiz o pré-natal psicológico com a Raiz, né? A Alessandra Raiz. E aí eu fui ouvindo falar mais da psicologia perinatal e disse, não, eu quero a formação agora. Eu quero realmente entender mais, eu quero estudar mais. Eu quero ser uma psicóloga perinatal e da parentalidade, que é uma área também que eu sou mega apaixonada. Enfim, e aí eu já tava com essa inclinação. Eu comecei a procurar os cursos. Eu pensava em algo online por conta de ter duas crianças pequenas e ter que fazer à noite. Enfim. E aí eu já tinha escolhido pelo Materonline. Vou adiantar aqui, vou falar, tá? Porque eu fiz uma comparação com os cursos que eu achei na internet, né? De várias, de algumas universidades, o da Materonline. E eu vi que tinha uma grade curricular, assim, extremamente completa, né? Os temas, assim, extremamente diversos. Rafa, que é extremamente qualificada, né? Pra falar sobre o assunto, referência no nosso país. Vi que tinha outros profissionais referência também. Então, eu disse, ah, não tenho dúvida que é esse curso que eu quero. E aí vem a nossa história engraçada, né, Rafa? Que a gente foi fazer lá um curso em São Paulo. Jamais na vida eu ia imaginar que eu de Aracaju ia conhecer Rafa ali. Num curso, né? Enfim, aí num momento de uma dinâmica, num curso com... Tinha quantas pessoas ali? 700 pessoas, eu acho. Mais ou menos, né? Muita gente. 700 pessoas, mais ou menos. E aí eu coloquei esse desejo. A gente tava falando de uma meta de vida, né? Enfim, da nossa missão de vida. E eu falei que a minha missão, que eu tinha descoberto, que era trabalhar com a prevenção. Era trabalhar com os pais. Era proteger essas crianças, né? Me emocionando essas crianças. Pra que elas não adoecessem. Eu tinha muita vontade de fazer uma formação. Queria me qualificar pra isso. E aí tinha um rapaz do lado. O grupo eram cinco pessoas. Ele, ah, eu acabei de conhecer uma moça em outra dinâmica. E me deu o contato da Rafa, assim, na mão. Né? O cartão do Mateira Online, o contato da Rafa. Ela disse, ah, não acredito, gente, que ela tá aqui, né? Pessoa que até então eu só sabia por nome, pela imagem que chegava no e-mail. Li os e-books e etc. Eu disse, ah, vou conhecer ela. Maravilha, né? E entrei em contato pelo celular. Falei que tava no mesmo curso. Era um curso de três dias. No outro dia pela manhã a gente se conheceu. E foi um abraço maravilhoso. Foi uma energia maravilhosa. Foi muito bom. Essa Rafa aí é de verdade, né? Essa alegria. Essa verdade que ela carrega. Esse amor que ela tem pela área. E foi maravilhoso, né? Porque eu já entrei no curso conhecendo ela e o nosso contato continuou. Fizemos outro curso juntas. Né? Enfim. Agora é esperar a próxima oportunidade pra gente se encontrar. Ai, com certeza. Espero que seja rápido. Morro de saudade. É, com certeza. Foi uma das melhores coisas ter te conhecido. Muito gostoso. Esse curso foi maravilhoso. É, foi mesmo. Com certeza. Show. Show de bola. E, Rê, qual foi a sua experiência? Aí você veio, conheceu e aí comprou, fez a inscrição no curso. E aí você fez o curso também bem rápido, né, Rê? Foi. Quanto tempo você levou pra fazer o seu curso? Eu acho que foram cinco, seis meses, se eu não me engano. Porque eu já tava imessa mesmo, né? Eu sabia que era aquilo. Então, tenho todas as aulas digitadas, encadernadas. Porque qualquer coisa é só ir lá, né? É checar as anotações. E o curso em si foi uma delícia e foi uma grande surpresa. Porque, assim, pra mim foi entregue mais do que eu esperava, né? Foi entregue todo o conteúdo da pernatalidade, muita coisa da parentalidade também, né? Que é sobre essa relação de pais e filhos e como os pais, eles têm uma responsabilidade gigante, né? Quando eles sabem o que eles estão fazendo, quando eles têm ferramentas pra isso, né? E, assim, é como eu falei, pra mim foi entregue além do que eu esperava. Cada aula eu me deliciava. Ficava feliz em estar ali, em ter feito a escolha certa, sabe? Eram noites e mais noites. Às vezes entrava a madrugada, como acho que a primeira colega falou, né? Porque queria assistir mais um vídeo, mais um vídeo. O sono chegando, mas ao mesmo tempo, uma vontade muito grande de saber mais. E as aulas são fantásticas, assim, né? É o curso que não tem erro. Eu acho que ele vale muito mais do que é cobrado, inclusive. Oh, legal. Vou aumentar. É, porque, assim, a praticidade que a gente tem por ser online, a qualidade que a gente tem dos profissionais que estão ali, né? Você ali, junto com as outras pessoas que você convida pra dar o curso, os temas que são muito interessantes. Então, assim, não deixa nada a desejar pra qualquer curso presencial. Eu já fiz alguns, né? Tenho especializações, formações, mas, assim, é excelente. É uma maravilhosa surpresa, assim. Conhecer a área, né? Da perinatalidade, que é algo que na minha universidade, pelo menos, há 11 anos atrás, eu nunca ouvi falar. Né? Sempre gostei também dessa área ligada à saúde, emocional. Na época, a gente não fez monografia, fez um artigo. E o meu artigo foram os aspectos psicológicos dos transplantados renais. Então, já tinha toda essa coisa ligada à saúde, ao hospital, que era a minha área inicial. E depois eu conheci a clínica e me apaixonei pela clínica, né? E hoje, eu queria até dar esse depoimento, porque eu acho que a psicologia perinatal, ter o conhecimento dentro dessa área, vai muito além de trabalhar com isso especificamente. Por que que eu falo isso? Porque hoje, depois de 11 anos em psicologia clínica, né? A grande parte dos meus pacientes ainda é de diversos problemas, né? Diversos adoecimentos psíquicos. Não só essa área. Isso é algo que eu tô começando agora. Mas o que eu noto é que isso me ajuda de tal forma... Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente... Pronto, eu tenho um paciente agora. E ela tem um histórico muito difícil com relacionamentos. Ela tem uma sensação de abandono e de desamparo que é muito intenso. E quando a gente vai investigar na história dela, ela não consegue trazer nada da memória declarativa, digamos assim, né? Do que ela se lembra. Que ela tenha passado por alguma situação de abandono. Muito pelo contrário. Tinha uma família muito presente, uma mãe muito amorosa. Se não fosse o meu conhecimento da psicologia perinatal, Para investigar a gestação dessa mãe. Investigar como é que se deu a vida e o nascimento dela. E saber que essa mãe teve uma depressão pós-parto. Ou seja, essa minha paciente foi um bebê. De uma mãe com depressão pós-parto. Isso pra mim hoje muda tudo. Talvez antes do curso de formação e psicologia perinatal, eu passasse por esse dado um pouco batido. Vou ser muito honesta. Tipo, ah, poxa, deve ter tido algum impacto, mas eu não saberia exatamente qual. Eu não saberia como o emocional dessa mãe com depressão estaria. De que forma essa minha paciente, enquanto bebê, estaria sofrendo. Então hoje o meu foco com ela é trabalhar o que está na memória implícita. Ou seja, aquilo que ela não lembra, mas que certamente ficou registrado ali. Porque tinha uma mãe adoecida. E essa relação não se deu de uma forma saudável como deveria acontecer. Então, mesmo quando eu não estou trabalhando com gestante. Mesmo quando eu não estou trabalhando diretamente com perinatalidade. Esse conhecimento como psicóloga clínica me ajuda muito. Então, hoje, um psicólogo clínico que eu conheça, eu indicaria que tenha formação de psicologia perinatal. Ai, tô toda arrepiada, acho muito forte. Ainda que você não queira trabalhar diretamente com gestantes ou com pais, enfim. Mas é um conhecimento que a gente leva pra vida, pra clínica. Sabe, é muito amplo, é muito rico. Então, minha prática clínica, mesmo quando eu não estou atuando como psicóloga perinatal diretamente, ela é muito mais ampla. O meu olhar é muito mais amplo, né? Quando a gente faz as anamneses que a gente recebe, né? Quando a gente se forma e tal, a gente dá um foco muito grande na infância, né? Ah, como é que foi sua infância? O que você lembra dos 0 ou 5 anos? Mas a gente não dá um foco onde tudo realmente começa. Então, hoje, a minha primeira pergunta de anamnese é o que você sabe das emoções que a sua mãe vivenciava quando ela estava grávida de você? Aí os pacientes até olham assim, tipo, o que você tem a ver, né? E aí depois eu vou explicar tudo, o que tem tudo a ver, né? Tem muito a ver. Então, assim, o olhar, ele é muito mais aprofundado, ele é muito mais amplo e me ajuda muito, assim. Eu lembro da Rafa 20 vezes por semana quando eu estou com os meus pacientes. Eu sou muito grata. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, né, Rafa? Estou dizendo agora. Ai, Rê, que delícia tudo isso. Escutar o seu depoimento. Saber disso que eu não sabia. Quem é que está te ajudando dessa forma na clínica? Muito, muito. Coisas que, assim, talvez eu não tivesse essa formação, eu não tivesse esse olhar para os pacientes. Talvez eu também não pudesse ajudar com a profundidade que eu acabo ajudando, né? A gente vai ali, emoções que... E às vezes a gente fala de coisas e eu peço para o paciente entrar em contato com as emoções de quando ele era bebê. Você imaginar como o bebê e vem um choro, e vem uma emoção, e a gente vê que vem dali, né? Que tem muita coisa ali que ele não vai conseguir relatar, mas ele consegue sentir. Então, todo esse conhecimento dá muito mais segurança para a gente. Então, é fantástico. O curso é fantástico, a temática é linda, é fantástica, o enriquecimento pessoal, eu acho que ajuda na nossa maternidade. A gente olha para coisas, poxa, poderia ter feito diferente, a gente tenta resgatar da forma como pode, né? Ajuda demais enquanto profissional, da área clínica, especificamente falando. E para quem quer trabalhar com perinatalidade, parentalidade, é indispensável, tem o que fazer. E é o melhor curso que a gente tem no país. Então, fiquem seguras. Podem fazer. Show, Rê. Obrigada. Adorei falar com você, te ver. Também. E obrigada, né? Por me dar também essa oportunidade de eu saber como que está você agora e depois do curso. Sim, muito bom. Eu quero galgar outras coisas, né? Que agora está a nível de projeto, execução. Esse ano sai. Mas, assim, mesmo não atuando especificamente ainda, com o workshop que eu quero estar montando, trabalhar esses pais, né? Mas, já na clínica, eu noto, assim, um olhar completamente diferente. Eu olho para trás e digo, meu Deus, como é que eu fiquei 11 anos sem saber disso? Como é que eu atendi 11 anos sem ter toda essa sensibilidade que eu acho que esse curso traz, sabe? Ele torna a gente muito mais sensível a um tipo de dor, a um tipo de emoção que a gente não consegue aprender em outro curso, não consegue aprender em outra especialização. Tem que ser aqui. Então, é fantástico, vale muito a pena. Se inscrevam, porque, assim, vocês vão perceber a cada aula como, nossa, quanta coisa que eu estou aprendendo agora e eu não tinha me dado conta antes, eu não sabia antes. Então, é muito rico. Não tem por que não se inscrever. Chorre. Obrigada. Com nada, minha amor. Muito lindo. Um beijo grande para você. Beijo. E se precisar, eu estou aqui. Obrigada. Eu também, você conta comigo. Ah, sim. Vou precisar. Vou precisar. Um beijão, minha. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Show. Ah, que delícia, gente. Que bom. Uma delícia receber esse povo todo amoroso aqui. Agora eu vou chamar a Raíssa. Esperar a Raíssa entrar para conversar com a gente um pouquinho. Oi, boa noite. Rafa, boa noite, pessoal. Boa noite, Raíssa. Primeiro de tudo, gratidão. Obrigada por ter aceitado o convite. Está aqui de coração, disponível para falar um pouquinho com a galera a respeito da sua história. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Como eu já disse outras vezes, o Mater Online tem um ponto muito importante na minha vida aí, né? É na minha história. E aí essa história começa na minha história pessoal. Nem foi na minha vida profissional, né? Eu conheci o Mater Online através das redes sociais. Por um acaso, apareceu a chamada da Semana da Psicologia Perinatal para mim. Eu tenho pouquinho tempo de formação. Eu só tenho uns sete meses de formação. Então era bem recente a minha formação quando eu conheci o Mater Online. E eu participei da Semana da Psicologia Perinatal. E aí fiquei super interessada. A gente participa, né? Ver todo aquele conteúdo maravilhoso que a Rafa oferece. Então eu fui buscar, né? Quem é essa Rafaela Esquiavo? O que é o Mater Online? Vamos atrás. E aí eu comecei com o curso de saúde mental materna, que era um curso menorzinho, né? Hoje eu sou aluna do curso de formação. O mini curso foi maravilhoso, foi espetacular. E trouxe um despertar de consciência enquanto mulher, enquanto mãe, né? Quando a gente se torna mãe, a gente tem tanta cobrança e social por trás disso. E quando a gente tem uma referência teórica para compreender e para aceitar que a gente não é aquela mãe maravilha que a sociedade vende e o tempo todo que a gente deve ser, nossa, isso tira um fardo enorme da nossa vida. Então já começa o marco do Mater Online aí na minha vida. Hoje, sendo aluna do curso de formação, eu tive oportunidades maravilhosas de vários convites. Como a Psicologia Perinatal é pouco conhecida ainda, apesar de estar aí engatinhando, tem crescido bastante, né? Em cinco anos de formação, foi por falta de conhecimento de tudo que o Mater Online oferece. Eu tranquei a faculdade por dois anos e depois que eu voltei e conheci o Mater Online, eu percebo, né, a importância dessa rede de apoio e eu consigo proporcionar ser uma melhor rede de apoio para as mães à minha volta, da minha vida pessoal. No consultório, eu percebo a diferença, né, do acolhimento que a gente tem, do olhar que a gente tem, não só para a mãe, mas para essa família que está nascendo. Outra coisa importante que o Mater Online traz, que não é só a questão da mãe, né? A família. É uma família recém-nascida. É para uma avó, é tudo novidade. Tem muita mãe aí em grupo, até a gente ver meme, bastante reclamando da sogra ou da mãe. E elas acabam aceitando ajuda. E eu me vejo sendo, que fui uma mãe dessa na minha primeira gestação. Então, tem um marco muito importante quando a gente vê teoria, quando a gente pode acolher essa família, né? Eu tive uma experiência hospitalar na minha formação. Minha menina dos olhos era psicologia infantil. Mas, por obra do destino, eu sempre atendia só os pais. Porque eu pegava sempre o bebezinho recém-nascido. E já vinha aí um acolher, uma importância de ter esse olhar aí para essa família. E depois do Materonline, então, gente, tudo fez sentido. Eu digo que foi um despertar de consciência para o meu propósito de vida. Para trabalhar com famílias. Na prevenção mesmo de tantos transtornos aí psicológicos que podem ser causados na família. Porque não é só na mãe, né? Isso reflete tanto no bebê, como no pai, como nos avós e quem está por perto. Então, assim, o Materonline tem uma referência muito grande. Eu ainda estou em formação, não terminei o curso, mas esse conhecimento aí já me abriu muitas portas de parcerias. Como é um conhecimento onde não são muitos psicólogos que se colocam, quando as pessoas veem a gente falando de psicologia perinatal, elas veem que além da sua experiência materna ali, que tem um embasamento teórico, elas olham e fazem... E você acaba virando uma referência para essas pessoas. Então, eu já tive muito convite bacana para estar dando palestra em escolas, para adolescentes, gestantes, em UBS, em hospitais particulares, rodas de conversas, parcerias em lives com outros profissionais de outras áreas. E, obviamente, a gente vê um retorno também no consultório, né? Das suas pacientes ali que estão gravidinhas, que você consegue ter um olhar, trazer uma aceitação para ela de que nem tudo vai ser perfeito, uma orientação de questões obstétricas mesmo, né? Infelizmente, nosso país aí é vítima, né? De um número de cesáreas muito alto, desnecessários. Então, quando a gente pode orientar essas mulheres, isso é muito importante, tem um peso na vida dessas pessoas. Então, assim, o Materonline, para mim, é um grande marco em todos os sentidos. Eu só tenho a agradecer. Recomendo o curso, gente, as aulas são maravilhosas. A Rafa é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, essa pessoa é disponível para sanar todas as dúvidas. Está ali sempre buscando mais conteúdo, mais informação para que a gente esteja em uma boa formação. Então, assim, não existe realmente motivo para vocês evitarem de fazer a inscrição. Não se auto-sabotem. Se inscrevam, não percam essa oportunidade. As pessoas precisam desse conhecimento. É uma coisa simples que vocês podem fazer para ver o quanto a saúde mental materna é afetada é entrar em grupos de Facebook de mães e olhar as coisas, como elas são colocadas, os depoimentos de mãe, o quanto elas sofrem violência obstétrica, o quanto elas sofrem por não terem uma rede de apoio. E isso é uma falta de conscientização da própria rede de apoio, que não sabe que pode ser uma rede de apoio, que aquela mãe precisa ser maternada também, que aquela mãe é uma recém-nascida. Se a gente parar para pensar, às vezes, a gente mesmo tem alguns hábitos de, por exemplo, visitar o bebê e querer ajudar com o bebê. Mas aquele bebê só precisa da mãe. Ele não precisa de mais ninguém. É aquela mãe que precisa de ajuda. E muitas vezes a gente não percebe, a gente está tão babando ali no bebê que a gente não percebe que aquela mãe está ali com aquele olhar e me ajuda, socorra, eu não sei o que fazer. Porque muitas vezes a gente tira essa oportunidade da mãe aprender. porque a gente entende que aquilo nasceu com ela, ela tem que ter. Então já vem um pré-julgamento e então é muito necessário mais profissionais da área tendo conhecimento, embasamento teórico. A Rafa é uma referência maravilhosa. Esse foi um dos motivos pelo qual eu entrei no Matéonline, né? A Tani fiz uma pesquisa antes e a referência que ela tem, gente, é bárbara, é fantástica. Participem de todos os grupos, sigam todas as páginas que tem conteúdo para todo lado sempre. Só gratidão a você, Rafa, o Matéonline, a toda a equipe que também sempre está disponível para sanar as dúvidas para ajudar. O conteúdo ali tem um fácil acesso de verbalização, ela traz muito claramente embasamentos teóricos de uma forma simplificada, onde você com certeza vai conseguir entender e acompanhar as aulas. Show, Raíssa! Gratidão! Gratidão, Rafa! Amei o seu relato! Encantador! Você, assim, eu gosto de ouvir você falar, você fala muito bem, fluído, com uma lógica e, assim, é bom eu saber, né, isso da sua boca também, né, como que isso tem ajudado, como que mudou a sua vida, a sua vida pessoal, né, quanto que isso foi significativo para você, então, para mim também, ter esse feedback é muito importante. Ai, que coisa boa! Gratidão a você e toda a sua equipe sempre. Rafa, um beijo! Beijo! Tchau, Ra! Tchau! Show de bola, gente! É muito gostoso ouvir o pessoal contando um pouquinho da sua história. Você está entrando, entrou! Tudo bem? Vamos lá! Então, primeiro de tudo, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui para falar um pouquinho com a galera sobre as suas experiências e com a psicologia perinatal. De onde você é? Conta um pouquinho para a gente qual é a sua cidade e há quanto tempo você é psicóloga. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui falando dessa área que a gente tanto ama, né? Eu acho que todas aqui se sentiram felizes por isso. Vamos lá, então. Então, eu moro no Goiás, numa cidadezinha de 40 mil habitantes chamada Uruaçu. Uruaçu. E como que... Sou psicóloga há 12 anos, apesar de não parecer que não sou tão nova assim. Ai, meu Deus! Mas... Sou psicóloga há 12 anos, trabalho com isso há 12 anos. E aí, depois, eu vim a cursar fazer psicanálise, que é a minha grande paixão. E aí, a vida intrauterina começou aí, né? Depois, só fez casar com a perinatal. Então, como que a perinatal entrou na minha vida? Ao contrário das minhas colegas que estão na clínica particular, eu fui para o setor público. Eu sou concursada aqui pelo município, sou da área da saúde. E aí, a chefia abriu um projeto aqui que chama Projeto Mãe que Cuida. Depois, quem quiser até pesquisar depois no Instagram, Projeto Mãe que Cuida. É lindo o projeto. Em que nós temos atendimento médico, psicóloga, psicológico, no caso, de assistente social, com enfermagem, e tem um ateliê, onde é um meio para se chegar a um fim, esse ateliê. Porque é ali onde eu faço as rodas de conversa, onde eu convido pessoas para darem palestra. E no final desse ateliê, ele é um ateliê onde se confecciona o enxoval do bebê. O município oferta esse trabalho, e elas se encontram semanalmente, e ali é feito esse enxoval do bebezinho e a gente faz todo um trabalho por trás, um meio para se chegar no fim. Então, recebi essa proposta de ir para esse projeto. Fiquei bem feliz, mas não sabia ainda com o que eu ia me deparar. Isso dois anos atrás. E aí, foi quando eu falei, preciso me especializar nessa área. e entrei na internet, no Google mesmo, e coloquei lá psicologia da gravidez, e eu nem conhecia esse termo perinatal. Fui buscando. E aí lá, encontrei o Mater Online e outros cursos de especialização. Mas o que me chamou a atenção do Mater Online? Não vou te negar que procurei saber da Rafaela Esquiavo. Quem é essa mulher? E ali, tive a oportunidade claro, tive a oportunidade de conhecer o seu currículo. E me chamou a atenção, porque depois, pesquisando sobre a psicologia perinatal, fui descobrindo, eu vi que é um tema relativamente novo no Brasil, mas que você já estudava isso há muito tempo. Inclusive, com doutorado na área de desenvolvimento infantil. E isso aí já me chamou a atenção. E as aulas mesmo, a grade do curso também foi me chamando a atenção. E a ênfase que você coloca também em que não tem foco em abordagem nenhuma. Porque o meu receio era entrar e ser para uma abordagem específica. E eu ainda estava estudando a psicanálise quando eu comecei a minha pesquisa, né, pela psicologia da gravidez. E comprei o curso, né, falei, não, vai ser esse mesmo. E comprei e comecei a assistir todas as aulas. Chegou na metade do curso, eu acho, eu precisava fazer a monografia da psicanálise. Eu até falei com você, Rafa, vou interromper por um momento aqui, vou ficar ausente, depois eu retomo as aulas. Concluí lá o meu outro projeto e retomei, e aí eu devorei. Eu acho que como a colega aí, já tem aulas que eu já vi três, quatro vezes. a grande vantagem que eu acho do curso, Rafa, do seu curso, do curso Mater Online, é porque além dele ser muito completo, né, ele depois foi se ampliando para a área da parentalidade também, ele trata ali da disciplina positiva, da teoria do apego, que é uma área que eu já sou muito apaixonada e engraçado também que quando eu estava assistindo as aulas, meu marido sempre passava perto e falava, nossa, mas tem até genética nesse negócio. Aí ele falava, mas para que que tem genética? Ah, é por causa dos bebezinhos, né, que nasce um problema, né, a malformação. E aí ele falou, né, esse curso é muito rico. Então, assim, é um curso muito rico, a gente não estuda somente ali a mãe, né, mas todos os envolvidos, o pai, o avô, a avó, os irmãos, enfim, todos que estão ali diretamente envolvidos com aquela gestante, né, tem uma importância muito grande, porque afeta positivo ou negativamente o emocional dessa mulher, né, e futuramente do bebezinho, se for o caso. Então, é, algo que me chamou muita atenção também foram as aulas, porque o curso, ele é longo, mas as aulas são didáticas, elas são, são aulas que não são longas, são aulas curtas, então a gente consegue assistir o dia todo sem enjoar, né, porque não fica cansativo, então eu acho que é uma grande sacada essas aulas mais curtas. Então, é, todo o curso, ele é muito rico, ali, é, tem conteúdo muito rico, com profissionais renomados, né, como você, é, você chamou outras pessoas para compor sua equipe, pessoas que também têm um nome, né, que têm uma contribuição, e eu queria dar uma ênfase aqui em uma aula específica que eu gosto de todo o curso e é difícil falar qual a melhor aula, mas tem uma aula específica que eu gostaria de dar uma, uma ênfase aqui, que é a aula sobre a gravidez na adolescência. Eu acho espetacular e fantástica aquela aula por causa do olhar que você traz, que você nos convida a ter. Aquele olhar sem preconceito, aquele olhar tentando entender as emoções, tentando não ter aquele preconceito mesmo por e te parabenizar pela aula da gravidez na adolescência que ela é fantástica, fantástica mesmo. E estou aqui trabalhando, atendo na psicoterapia, né, na clínica, já fiz vários grupos com gestantes no serviço público e de tamanho amor pela área e comecei a atender também no particular, né, encontrei um tempo. Só que, assim, muitos planos, né, a clínica que eu estou atendendo, a dona da clínica no caso, ela é psicopedagoga e é apaixonada por essa área também, então ela me abraçou e o problema foi o tal do coronavírus, né, que a gente teve que dar uma interrompida, mas o trabalho continua no online, continua por trás, e tenho grandes planos de continuar nessa área porque, como a colega bem colocou, tudo começa aí, né, na gestação e a gente precisa dar uma atenção especial para essa fase, né, da nossa vida, da vida do ser humano e eu sou muito satisfeita, Rafa, eu só tenho elogios mesmo para a TC com relação ao seu curso, a sua pessoa, sempre acessível, disponível e sempre buscando conhecimento, a gente consegue enxergar o quanto você é apaixonada nessa área e quando a gente faz com paixão, a gente faz muito bem feito, né, então só agradecer mesmo e elogiar, parabéns mesmo, eu que agradeço, viu, por toda a confiança, obrigada a você aqui, show de bola e estamos juntos aí nos projetos, estamos juntos sim, com certeza, o que precisar, conta aqui comigo, projetos futuros, obrigada, Rafa, e a equipe, né, Taiane, que está sempre ali socorrendo também, perfeito, então, Samuel, então uma ótima noite, muito obrigada, um beijada, um beijo, fica com Deus, obrigadão, Rafa, show de bola, gente, que delícia conhecer as histórias, ouvir o pessoal, muito bom, espero que tenha sido bom para vocês também, conhecer um pouquinho aí da história de algumas pessoas, né, a gente tem centenas de alunos no curso, não dá para chamar todo mundo, né, mas assim, eu perguntei quem tinha interesse, várias pessoas colocaram à disposição, e aí a gente conversou hoje então com a Sara, com a Amanda, Renata, Raíssa, Fabiane, a Samla, e eu vi que a Ariadna aí está deixando para vocês, né, um pouquinho da história dela, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, sou a Ariadna, moro no Espírito Santo, formada há 12 anos, trabalhava com clínica credenciada ao Detran, em 2017, eu me tornei mãe, no meu auge do porpério, eu fiquei pensando nessa área, e aí, porém, não conhecia, procurei na internet sobre o assunto, onde encontrei o MaterOnline, fiz o curso de saúde mental materna, e me apaixonei, em 2018, fiquei esperando agosto para abrir a nova turma, olha que show, aí ela ficou esperando, ainda estou fazendo o curso, que é super acessível, a Rafa, a equipe dela, é super acessível, hoje trabalho com grupos de luto materno pré-natal psicológico, olha que show, né, gratidão Ariadna, obrigado por ter participado e deixado seu depoimento aqui para a gente, show de bola, é uma pena que a gente não conseguiu colocar você no ar, aí, é uma pena, às vezes a internet ela faz isso com a gente, então é isso aí pessoal, gratidão, obrigado por estarem presentes aqui, espero que tenha feito sentido para vocês, conhecer um pouquinho das histórias, algumas que vocês possam ter se identificado aí, e é isso aí, um beijo no coração de todo mundo, então é isso aí, beijo, beijo, tchau, tchau gente! Música 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 Música